Graças a Deus, meu pai, como o Senhor é generoso, ó, o Riacho Gravatar, tô sobre a ponta do Riacho Gravatar em Santana do Ipanema, depois de uma trovoada, como Jesus é bom. Santana Graciara pela chuva, nosso Senhor Jesus te mandou. E o Riacho Gravatar. E o Riacho Gravatar. E o Riacho Gravatar E o Riacho Gravatar. E o Riacho Gravatar. E o Riacho Gravatar.